Como detectar a tempo um câncer de cólon? As pessoas que sofrem com a prisão de ventre são as mais propensas a desenvolver esse tipo de câncer. É fundamental prestar atenção em sinais prévios para atuar a tempo e evitar que ocorra metástase para outros órgãos. Durante os últimos anos, especialistas descobriram muitos casos de câncer de cólon, no entanto, na maioria dos casos, o câncer é detectado quando já se produziu uma metástase em diferentes órgãos, mas comumente no fígado e no pulmão. Segundo as estatísticas, existe um crescimento bastante preocupante no que se refere a esse tipo de câncer, já que ocupa o segundo lugar no mundo depois do câncer de mama nas mulheres e de pulmão no caso dos homens. Ainda cabe destacar que o câncer de cólon é muito mais frequente entre os homens. É bastante preocupante saber de pessoas que aparentemente parecem e se sentem muito saudáveis, mas de repente, mediante algum check-up habitual, descobrem que estão sofrendo com um terrível câncer de cólon, o qual está muito avançado e repentinamente se veem enfrentando uma luta para a qual não estavam preparadas. Essa é uma das razões pelas quais sempre se fazem tantas recomendações sobre a prevenção e, ao mesmo tempo, a importância de ter cuidado com os sinais de alerta que o corpo envia se existe algum problema ou sintoma que se manifesta quando algo não anda totalmente bem. Devemos prestar todas as atenções pertinentes a este tipo de sinais e não descuidar de nenhuma delas. Sinais de alerta do câncer de cólon É realmente lamentável que o câncer de cólon não presente sintomas específicos. Pelo contrário, parece somente mostrar alguns sintomas que podem ser confundidos com outros problemas muito mais benignos e normais, como pode ser a presença de algumas manchas de sangue nas fezes. A maioria das pessoas atribui essa situação, pois foram diagnosticados há algum tempo com hemorroidas e se despreocupam com o sangue que aparece de vez em quando nas fezes. Mas isto não deve ser assim, pelo contrário, é o momento oportuno para ir ao médico e realizar alguns exames mais profundos, como a colonoscopia, na qual se verá realmente trata-se de hemorroida ou é algo muito mais sério. Outro sintoma muito importante é a mudança na defecação. Algumas vezes a prisão de ventre pode aparecer e no momento seguinte a diarreia aparece. Além disso, tem que estar atento às mudanças que podem aparecer no aspecto das fezes, como por exemplo, se ficam mais finas que o habitual e ter a sensação de não ter se aliviado por completo ao ir ao banheiro. É importante também considerar os antecedentes familiares que possam existir, seja a presença de pólipos, câncer de colo ou familiares com doenças de colite ulcerosa. O fato é que as pessoas com prisão de ventre são as mais propensas a sofrerem esse tipo de câncer. Os exames iniciais que devem ser feitos para diagnosticar essa doença é um teste de sangue nas fezes, SUEH. No caso de resultar positivo, deve-se fazer uma colonoscopia. De todas as maneiras, a presença de sangue nas fezes nem sempre significa um câncer de colo. Pode ser devido a um pólipo ou uma hemorróde inflamada. Mas como dissemos anteriormente, é melhor prevenir do que remediar. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.